Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Conversas. Toda semana vamos falar sobre assuntos atuais e que de algum jeito estão ligados com as nossas vidas. E para começar bem, vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você se acha um pouco especialista, redes sociais. Você sabia que com o número de brasileiros com acesso à internet já chegou a 100 milhões de pessoas? É quase metade da população brasileira conectada todos os dias. E você, está sempre conectado? Eu sou uma pessoa que vive conectada. Agora mesmo eu estou aqui conectada na internet procurando alguma fonte para uma reportagem. E eu acho que eu devo gastar mais de 4 horas por dia na internet, mas é para buscar notícias, tá gente? Para o trabalho, aqui para a faculdade. Não é nada para muita diversão, não. Oi, Laís. Eu também vivo conectado, mas apesar de gostar da internet, às vezes eu passo semanas sem entrar em Facebook, WhatsApp. Ajuda muito a questão da faculdade, mas pessoalmente às vezes acaba atrapalhando, então eu gosto de ficar um pouco isolado. Gente, nós três ficamos o dia inteiro em rede social. Eu não saio do Facebook, gente. Facebook, Snap, WhatsApp, Twitter, Instagram. Você aí de casa já passou horas e horas assistindo alguém na internet? Hoje vamos falar sobre a nossa diversão diária, as redes sociais. E o convidado de hoje está muito ligado com as redes. Leonardo Pacheco é especialista em direito digital e vai ajudar a gente a entender um pouco mais como que funciona isso. O que pode, o que não pode, o que as pessoas devem ou não fazer nas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Entre Conversas, Leonardo. Olá, Laís. Obrigado pelo convite. E, para começar, você acha que antes, quando as redes sociais eram mais, digamos, não tinham tanta expressão, as pessoas não tinham tanta liberdade nas redes sociais, a exposição era menor? A rede social passou a ser agora um meio de comunicação em massa. As pessoas, cada vez mais, estão utilizando as redes sociais. O Brasil é um mercado estratégico para várias redes sociais, né? Nós temos várias redes sociais. Nós tivemos o caso do Orkut, que não era nem tão utilizado no mundo inteiro, não tinha tanta relevância assim no resto do mundo, mas do Brasil aqui, ela tinha mais relevância do que todos os outros mercados juntos, né? Eu fiz algumas pesquisas e eu descobri que o Orkut era mais usado no Brasil e na Índia. É estranho, né? Porque não são países que a gente imagina que a rede social vai ter esse boom. Exato. São algumas coisas que tem um... que parece que caiu para o Brasil, né? Parece que caiu no gosto popular, caiu na aprovação popular muito. Os usuários começaram a se identificar com aquela rede social. Tem outras redes sociais que são muito mais utilizadas no exterior e aqui no Brasil ninguém utiliza. É curioso você ver essa parte de regionalização, né? Mas aqui no Brasil se tornou uma febre mesmo. Hoje, se você vê uma pessoa que não tem... Ah, eu não tenho Facebook, a primeira coisa que você pensa é que está devendo. Esse cara está escondendo alguma coisa... Não quer mostrar a vida para ninguém, né? Pois é. O que ele fez que ele está querendo esconder, né? Eu queria, assim, entender um pouco da sua opinião, Leonardo, porque eu percebo, como usuário mesmo, que quando a gente tinha Orkut, a gente era muito mais sem filtro. Postava qualquer coisa, tipo, tudo postava foto lá. E agora parece que no Facebook, no Instagram, até no Snapchat a gente quer mostrar uma vida mais bonita. Você percebe que tem esse filtro mesmo ou que não? As pessoas estão postando mais sem saber. Olha, tem até uma piada, uma brincadeira que o pessoal fala é o seguinte, que existem redes sociais para os objetivos específicos, né? É verdade. Para mostrar, para ostentar que você está com dinheiro é o Instagram, entendeu? Para fazer textão é o Facebook, para xingar muito é o Twitter, né? Então você escolhe, assim, a rede social de acordo com os que você pretende. Com a categoria. É, exato. Mas, não, o que eu vejo também está tendo um amadurecimento do público. As pessoas agora já estão começando a entender o funcionamento de uma rede social, especialmente a parte social da rede, que é para você ficar conversando, ter uma interação com outras pessoas, né? Isso é bem interessante. As pessoas estão utilizando isso daí. E, ao mesmo tempo, as pessoas também estão verificando o que faz sucesso e o que não faz. Elas estão, às vezes, empiricamente, elas estão aprendendo, né? É, olha, eu vou fazer dessa forma, eu vou publicar um vídeo, eu vou publicar um texto, eu vou fazer um meme, uma montagem, alguma coisa desse sentido. E, com isso, eles vão aprimorando o seu uso na rede social. Mas ainda tem, tem gente que utiliza, né? É aquela coisa, tem gente que acorda uma selfie. Assim, eu já vi, eu tenho amigos, gente, ó, desculpa, né? Mas, assim, eu tenho amigos que chega a ser até meio patético, né? Porque acorda, é uma foto desse jeito, tum, tirou uma selfie. Aí, depois, meio-dia, almoçando, tum, a mesma selfie, do rosto, do rosto. E você vai no álbum da pessoa, tem, assim, centenas de fotos com a mesma cara. E, assim, ele não está agregando nada, né? Ele não está, ele não tem nada, ninguém mais curte aquilo dali, ninguém mais vê. Ó, lá vai, ele coloca aquela foto de novo. A mesma coisa mais uma vez, né? A mesma coisa mais uma vez. Então, a pessoa tem que perceber, olha, se ele está falando sobre um assunto. Ó, estou aqui, não sei se o mar, gravando, gravando. Ele tira a foto do estúdio, tira a foto do rosto, não vai fazer sentido algum, né? Você já teve algum caso, você já trabalhou com alguém que se sentiu ofendido por alguma outra pessoa? Ou, assim, casos de ofensas mesmo, de pessoas que comentaram alguma coisa. Por exemplo, o caso desse seu amigo. Alguém foi lá e comentou, ai, ridículo, ai, não tem que ficar postando isso, ai, a gente já cansou dessa mesma coisa. Tem gente que se sente ofendida até quando se dá bom dia, né? Então, nós temos, assim, tem tipos de ofensas. Existem mesmo, eu já tive experiência, assim, de alguns casos que a pessoa foi efetivamente ofendida, que a pessoa foi agredida nas redes sociais, e isso daí que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que está escrevendo. Porque se eu estou aqui numa reunião com quatro pessoas, a gente está conversando, e eu falo alguma coisa, isso vai ter uma repercussão entre as quatro pessoas ou alguém que tenha contato com essas quatro pessoas. E uma rede social, não. É muito mais amplo, né? Uma rede social é amplo, é um número quase que infinito de pessoas que vão ter acesso àquilo dali. E tem uma coisa que é pior ainda, aquilo vai estar registrado eternamente. Que a internet, ela não perdoa, ela não esquece, né? Então, se eu faço alguma coisa, se eu publico uma ofensa, se eu publico alguma coisa, um crime, um discurso de ódio, nós temos visto muitas pessoas achando... Está registrado. É, que estão... Ah, eu estou exercendo o meu pensamento. Desculpa, mas se o teu pensamento for prejudicar alguém, se o teu pensamento for pregar a morte de uma pessoa, pregar um crime cometido contra alguém, contra uma religião, contra uma orientação sexual, isso não é manifestação de pensamento, isso é crime. E a rede social, ela mantém aquilo dali gravado eternamente. Esse é o lado ruim da internet. Confere aí algumas das mais engraçadas e que fizeram mais sucesso nas redes sociais. Quanto tempo faz que você está na rua? Na rua ninguém fica, né? Porque se você está na rua, o carro passa por cima. Klein. Salice. Klein. Clarice. Não, Klein. 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 Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite, Jorge, muito obrigada. Boa noite, boa noite aos telespectadores da Bandeirantes. Da rede, perdão. Da rede TV. Para ficar ao lado do namorado que está preso por tráfico de drogas. Não estou crendo que acontecesse. Está gravando, está gravando tudo. Chega exatamente agora que o garoto... Bom, como vocês puderam ver, fui agredido por uma dos familiares e a gente está mostrando apenas os fatos. Mas já tem uma nova geração querendo espaço no esporte. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby. Você sabe por que está aqui hoje? Não. Não? Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vim. E o que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. Está certa. Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos... Gente, não dá. As imagens é do Rafael Correia e a nossa aventura começa por aqui. É, não é fácil não. Como é que faz para descer aqui? Vai melhor. Isso aqui vai dar pegadinha, hein? Vai, vai. Vamos ver aqui. Deixa eu filmar que está aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Quem não teve tempo de fazer uma revisão numa oficina mecânica? Quais os itens de segurança que dá para fazer uma checagem rápida antes de eu viajar? Bom, em primeiro lugar, ver se os pneus estão em condições. Lembrar que estepe também é pneu, né? Ele também tem que estar cheio. A borrachinha do limpador de para-brisa, já que está ameaçando chuva aí para esse carnaval. E o chuveirinho também que limpa o para-brisa em caso de chuva. São coisas que dá para o... Que são possíveis do motorista fazer muito rápido. E, claro, já sair com o tanque cheio, abastecido, para evitar imprevistos de última hora. Muito obrigada pelas boas dicas aí para o Folião fazer uma boa viagem, Renato. Lava Januzi ao vivo do Rio. Obrigada pelas boas dicas aí para o Folião fazer uma boa viagem, Renato. Quer dizer, ir para o Folião fazer uma boa viagem, Renato. Esses são só alguns exemplos de transmissões ao vivo que deram errado. Inclusive, eu estou fazendo de tudo para não virar meme nesse momento. A possibilidade de alguma coisa dar errado no ao vivo é muito grande. E a nova moda nas redes sociais é fazer ao vivo. Eu queria saber do Leonardo qual é a recomendação geral para as pessoas não cometerem gafes na internet e não postarem coisas demais, tanto no ao vivo como no não ao vivo, né? Esse é um perigo do oversharing, né? Que é você compartilha de tudo que você está ali. Eu sempre recomendo que a pessoa evite publicar alguma coisa com raiva. A primeira coisa, não publique coisas com raiva, porque a chance de você fazer besteira é muito grande, né? Então, assim, se você tiver que criticar alguma pessoa, a maior orientação que eu faço é o seguinte, critique o fato, não a pessoa. Ao invés de eu chegar e falar, olha, você foi num estabelecimento, você foi mal atendido e tudo mais, ao invés de você chegar e falar, ah, eu fui atendido, um garçom horroroso, mal educado, me atendeu? Você está criticando a pessoa. Está errado? Critique. Fui no restaurante, fui no estabelecimento, fui mal atendido pelo garçom, passei por uma experiência desagradável. Então, você percebe que você não está ofendendo diretamente, você está exercendo o direito de uma crítica. Agora, só, desculpa interromper, mas nesse gancho, tem o direito digital. Se alguém vai lá na página do Facebook dessa empresa, desse restaurante, por exemplo, e escreve alguma coisa e qual é o ponto para não exagerar demais? Como que a pessoa deve criticar a empresa sem difamar ela, digamos assim? Quando a gente é criança e está brincando alguma coisa, sempre tem aquela expressão assim, apelou, perdeu. Então, primeira coisa, não apela. Se você quer, existem formas de você criticar, existe uma forma de você manifestar a sua opinião, o seu posicionamento, sem a necessidade de agredir o próximo, sem a necessidade de humilhar alguém, sem a necessidade de querer lacrar em tudo que é texto que você faz. Mas, pelo amor de Deus, a gente tem coisa muito mais importante para fazer na vida do que ter essa necessidade patológica de arrumar confusão. Aparecer mais do que a empresa, talvez, né? Exatamente, de querer arrumar confusão por tudo que acontece na nossa vida, né? Então, a pessoa pode reclamar, e eu acho que é direito e é dever até do consumidor reclamar quando é mal atendido, quando um direito dele não é assistido, mas há de ser feito com um pouco de serenidade, né? Talvez o caminho seja mandar um inbox para a empresa, em vez de ir num comentário ou numa publicação de uma coisa que não tem nada a ver, uma campanha nova e a pessoa vai lá reclamar, sei lá, de uma coisa antiga? Não há, não, eu não vejo com essa necessidade de ser reservado em inbox, não sei o quê. Pode ser público também, eu mesmo já faço várias reclamações, eu faço pública mesmo, porque eu quero expor a minha opinião. E, normalmente, quando você faz por inbox, as empresas, lamentavelmente, elas não atendem, né? Então, a exposição pública é importante, sim, mas tem que ser feita de uma forma responsável, de uma forma, pode ser firme sem ser agressiva, né? É esse o ponto que eu acho que os usuários das redes sociais ainda pecam um pouco, eles extrapolam esse limite, eles acham que ser agressivo, que ser ofensivo é ser incisivo e, de fato, não é. É assim, né? E a gente já falou sobre exagero e as pessoas perderem a linha do quanto estão falando. E você também já comentou de alguns casos que as pessoas não perdem a linha, mas não sabem como agir direito com a empresa. Por exemplo, eu fui lá, reclamei com a empresa, o que eu falei tá gravado. Se a empresa não... Eu me senti muito ofendido com aquilo, com alguma coisa que aconteceu, fui na página da rede social, comentei, nada, nenhuma atitude foi tomada. E aí, o que eu tenho que fazer? Tirar um print, procurar um advogado, qual que é legalmente? Buscar a justiça, né? Buscar a justiça. Quando você tem um conflito de interesses ali e não consegue resolver aquilo, a gente não consegue voluntariamente resolver aquele conflito, obviamente a gente pede a tutela do poder judiciário, né? Poder judiciário. Você vai chegar e vai falar, judiciário, resolva este problema para mim. Não cabe mais a mim resolver isso, né? Não cabe mais. Então, nós temos... Você pede justamente isso para o judiciário. E a pessoa, quando tem, quando fez o apelo, fez alguma coisa, reclamou, pediu o cumprimento de um direito que ele assiste em uma rede social, na internet, por e-mail, qualquer forma assim, não teve isso atendido, ela tem todo o direito de buscar, buscar judicialmente que seja cumprido com o direito que ele assiste, né? Mas eu vejo, é o seguinte, a pessoa tem que, primeiro, produzir as provas. Isso é muito importante. Tem que dar um print, guardar a conversa, salvar o e-mail. Não adianta mais chegar e falar, ah, não, mas eu fiz. Eu mandei mensagem. Mas ele não me respondeu e eu não tenho também essa prova. Ah, eu apaguei a mensagem. A gente já falou sobre se expor demais e agora a gente vai falar sobre os famosos nudes, a maior exposição nas redes sociais. Leonardo, tem alguma dica para mandar um nude seguro? Tem. Eu sempre dou essa dica, né? Várias pessoas me perguntam, ah, como é que eu faço para mandar um nude com segurança, né? Não manda. É a melhor dica que eu posso dar para vocês. Lamentavelmente, assim, eu defendo mesmo que a mulher tem o direito de dispor do corpo dela da forma que ela quiser. É o corpo dela. E essa escolha de se expor ou não, de registrar o momento íntimo, é da mulher e é ela quem vai escolher. Porém, eu não posso, ao mesmo tempo que eu defendo isso, eu não posso deixar de lado a percepção que eu tenho, que a gente tem da sociedade. Nós não estamos em um momento que a sociedade aceita com naturalidade isso. E quando essa foto é exposta na internet, quando essa foto cai na internet, só uma pessoa que é prejudicada e é a mulher. Não tem como. Tem gente morrendo por conta disso. Então, lamentavelmente, o único conselho que eu falo para as mulheres que queiram tirar uma foto e mandar um nude é não tirem, porque a chance de vocês serem prejudicados é muito grande. O namorado vai insistir, ah, manda foto, não mostra o rosto, manda só o peitinho. Gente, digita peito no Google que vai ver milhões, entendeu? A internet não precisa de mais dois. É algo assim que nós temos que primeiro mudar o nosso comportamento e, depois disso, sim, que aí nós podemos gozar desse direito com uma plenitude maior. Só que, por enquanto, eu não posso recomendar isso. Eu não me vejo... Por enquanto, a gente tem o direito, mas é melhor não. É melhor não. É melhor não. A gente deve ter o direito de andar na rua de madrugada sem ser assaltado. Mas só que hoje isso não acontece. É melhor evitar. É melhor evitar. E, assim, eu mesmo, eu já recebi nudes, eu já recebi, até nunca pedi, mas eu recebi e tudo mais, e nunca nenhum caiu na internet. Por quê? Porque eles mandaram para um homem, não mandaram para um babaca, não mandaram para um criminoso. E ninguém tem estrela na testa. A mulher nunca vai saber, nunca vai ter segurança. Não, esse cara ali, ele é 100%, ele não vai falhar comigo. Às vezes, eles mentem. E se ele mentir? E se ele falhar e esse nude cair na rede? E aí, o que eu tenho que fazer? A responsabilidade é totalmente da pessoa que recebeu. Não há que se falar que, ah, mas ela tirou foto. E isso, lamentavelmente, é uma coisa que a gente vê até mesmo nas delegacias. A vítima, aí eu boto um ênfase nisso daí, a vítima vai na delegacia e a própria autoridade que deveria protegê-la já está julgando. A ponta, né? Tirou foto por quê? Mas por que você quis tirar foto? Pelada? Mas por que quis? Ela é vítima, não foi ela que... Ah, mas agora você quer o quê? Quer punir o criminoso que expôs. Agora aí, nesse caso, a gente tem que voltar. É um direito. Não é o ideal, mas é um direito. Mas é um direito. Então, a pessoa não deve se sentir oprimida porque fez isso, né? Exatamente, eu falo isso para várias mulheres no Brasil inteiro. Quem tem que sentir oprimido, quem tem que sentir vergonha do que está fazendo é o criminoso que expõe uma foto que não deveria. Nunca a pessoa que confiou, nunca a pessoa que amou, nunca a pessoa que acreditou que a pessoa fosse honrar a palavra dele. E, por exemplo, eu te mandei um nude e você mandou para um amigo seu e esse amigo compartilhou. Ele é criminoso? É criminoso. O registro do nude, não há nada de criminoso nisso daí. Você, sendo maior de idade, você pode mandar o seu nude para quem você quiser. Só que a exposição para terceiros não foi algo que vocês combinaram. Não foi algo que foi permitido nisso daí, expor para uma terceira pessoa, expor para os outros. Então, a pessoa que expõe pela primeira vez, ela responde pelo crime. A pessoa que colabora por aquela exposição também responde. Muitas vezes eu vejo gente se defendendo e falando Ah, mas eu não tirei a foto. Não, eu só compartilhei. Meu amigo, você compartilhou, você aumentou a exposição daquilo. Até mesmo o fato de você curtir uma publicação já é um ato que amplia a propagação daquela foto. Então, você está, de alguma forma, contribuindo para aquele crime, contribuindo para aquela exposição, para aquele crime contra a honra, para aquele linchamento que a mulher acaba sendo vítima. E agora, uma pergunta mais legal, mais da sua área. Você já ganhou alguma causa de alguma pessoa que tirou o nude no direito dela e atuou contra quem? Sim, nós identificamos. A gente tem vários casos. Existem casos não só no meu, mas do Brasil inteiro, em todos os escritórios sérios em direito digital que já atuam com isso há muito tempo. Já tem vários processos que a pessoa busca judicialmente identificar quem foi que vazou. A gente identifica quem foi que passou a foto, quem vazou a foto. E punir e responsabilizar. E a responsabilização se dá de duas formas. Crime, já há pessoas que são condenadas pelo crime, né? E também por indenização em dinheiro, por dano moral. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque às vezes as pessoas têm um nude vazado ou se sentem prejudicadas por isso e falam, ah, não, não vou atrás. Não vai dar nada, Elisar. Ah, não, não vai dar nada. E não é assim, né? Não, dá sim, dá sim. E na hora de pagar a indenização é com dinheiro de verdade, não é com moeda da fazendinha, não. É com dinheiro de verdade mesmo. Manda nudes é se expor bastante. E as três primeiras colocadas no ranking de redes sociais mais populares no mundo são o Facebook, YouTube e o WhatsApp. As dez primeiras posições nesse ranking somam mais de 7 bilhões de usuários. É muita gente, né? E eu tenho certeza que você já cansou, além de receber nudes, também recebeu centenas de mensagens de autoajuda. Aquelas frases bonitas que valorizam o dia, a vida, a família, o sol, fotos lindas de famílias, animais, tudo parece mais bonito que o nosso, não é mesmo? Mas é bom lembrar, esse mundo é virtual. Não é sempre ver o copo mais cheio e nem vazio demais. É só tentar enxergar a realidade, mesmo nas redes sociais. Obrigada, Leonardo, pela nossa conversa aqui no Entre Conversas, pela participação. Eu que agradeço o convite, né? E até semana que vem com mais papo aqui no Entre Conversas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho